Tá, vambora então. Hoje eu tô tentando comprar aqui, não tô conseguindo, mano. Você tem espaço na garagem, viado? Não sei, pô! Para comprar esse vestido, você deve preencher os seguintes critérios. Possuir um escritório, possuir um galpão de veículos. Você não deve ter espaço na garagem mais, né? Tá, então compra outra casa. Comprar uma casa, vou comprar a casa aí, ó. Publicidade patrocinada aí no Dinastia. Aí você clica em entrar, vai num ponto... O apartamento novo é Maze Bank Tower. 4 milhões, vou comprar aqui. Comprar com decoração, assistência, organização, armário, cópia, acomodação. Comprar aqui, viado. Vou colocar... Como é que eu vou colocar minha casa? Vou pôr... Ó, essa aqui ficou da hora, vou comprar. 6 milhões. Pô, 6 milhões. Beleza, vou comprar aqui, sim. Uau, comprei. Vamos comprar a garagem. A gente compra a garagem? Como é que é? Então, mano, tô falando pra você. Nessa casa nova, da DLC nova, você compra a casa. E aí você consegue, você compra as garagens. Qual é a casa? Qual é a casa? Alto padrão, é isso? Não, é Maze Bank. Maze Bank. Oi. Você entra na parada do... Como é que chama? Do celular. Aí você vai lá na internet. Aí ali tem publicidade patrocinada. Você vai ali na dinastia, executir. Pera aí, não sei o que é patrocinado. Hã? Aonde patrocinado? Logo quando você entrar, velho. Tem tipo, três banner na sua frente, assim, ó. Tem, verdade. Dinastia 8. Então, Dinastia 8. Clica nessa. Aí você clica em entrar. Aí tá vendo, vai aparecer quatro opções no mapa. Não aparece pra mim. Não aparece quatro bagulho amarelo? Vamos dar uma foto pra você lá. Olha que da hora, gente, entrando, Gelli. Isso aqui é a casa que eu falei pra você comprar, ó. Fica vendo. Como? Fica vendo. Carros, mano. 60 carros não. 60 espaços. Ó, esses dois carros são os novos, Gelli. O rosa e o vermelho, mano. Porra, demais. Mas isso não é o Entity? Na, na. O azul é o antigo. É o vermelho e o rosa que é novo. Porque o azul é o Entity. Entity. Porra, a gente podia arreditar com a polícia no telhado, mano. Será que dá pra ir pro telhado? Vamos tentar, vamos, vamos. Vamos colocar lá. Caralho. É falta de remédio, fraqueza. Caralho, tem paraquedas, mano. Caralho. Caralho, como é que a gente vai trazer a polícia pra cá, cara? Não tem como. Tem, porra. A gente pega um rifle, peraí. Ah, é o rifle? Você vai acertar na onde, caralho? Tem gente passando lá, mano. É mesmo, é? É mentira. Vou comprar esse galpão aqui que eu vou foder tudo, lutar de carro. Porra aí, tá aqui, ó, meu helicóptero, cara. Nossa senhora, eu sou muito patrão, leque. Ok, obrigado. Isso é o pessoal de veículo, obrigado. Ah, se quer onde eu quero? 40 veículos. 40, 40. Ah, é tudo 40. Vou comprar aqui mesmo. Eu comprei. Vou comprar esse galpão. Vou comprar esse aqui que é mais chique, mano. Aê, mano. Compramos o galpão. Para com essa porra aí, meu irmão. Ah, moleque, maluco. Achei a mina de ouro aqui, leque. Puta que o pariu. Mano, dá para aloprar demais as polícia agora, velho. Olha isso. Nossa, eu vou pegar esse daqui. Mano, já estou pronto já para aloprar as polícia, velho. Peraí, peraí. Ô, Gélio. Nossa. Mudança de plano, leque. Vou pegar essas duas, mano. Você vai... Aperta aí para mexer. Vai ter um negócio... Nossa. Aê, caralho. Aí sim, mano. Vai, Gélio. Aí, gato. Olha a polícia pegando fogo, amigo. E agora é para desligar essa merda aí, meu. É. Olha o helicóptero. Olha o helicóptero vindo aí. Olha o helicóptero vindo. Vai em cima. Da esquerda, direita. Cadê? Aí. Será que essa bala derruba o helicóptero? Menos... Menos um helicóptero. Derrubou? É. Olha o... Olha o... Nossa, o bop chegando aqui, Gélio. Caralho. Cuidado de você estar tomando um tiro também, hein, cara. Não esquece. Acho que é muito tiro. Mano, estamos com quatro estrelas, velho. Uma cinco, hein. Uma cinco. Ah, moleque. Que isso, cara? Meu Deus. Isso aqui é muito bom, velho. Meu Deus. Uh! Tá bom, Vinicius. Vai sonhando, cara. Nasci morrendo. Peraí, mano. Rapidinho. Vai recetar o carro. Só um minutinho. Eu vou me matar com dignidade. Matei um monte de polícia. Foda-se. Salva o carro aí depois e me chama. Só um minutinho. Dois minutos. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí